Já temos uma agenda preparada para o debate mais esperado das eleições daqui, ó, do Piauí, o Fogo Cruzado. E para falar mais de todos esses eventos que movimentam o cenário político, eu convido o meu colega jornalista Pedro Alcântara, seja muito bem-vindo. Pedro, o Fogo Cruzado é uma invenção aqui da TV Antena 10, né? É, o Fogo Cruzado é uma patente nossa, uma invenção nossa da Antena 10 e copiado pelos outros. A gente fica satisfeito com isso, né? A própria Record também aderiu a esse tipo de evento político. O que é o Fogo Cruzado? É um debate inusitado, onde você coloca o candidato cara a cara com o outro ali, muito próximo mesmo. Mas eu nem sei se com a pandemia é permitido o Fogo Cruzado, porque é muito pertinho ali. O candidato fica encarando o outro olho no olho, cara a cara e instiga o adversário, provoca o adversário, puxa dele os seus sentimentos. Eu tenho a impressão que o Fogo Cruzado, ele serviu já no passado e vai servir agora, para revelar muita coisa. Porque aquele que está perguntando, ele se sente estimulado a ir fundo na história do outro. O que ele fez, o que ele não fez, o que ele deixou de fazer, as suas intenções. Eu até me recordo de um Fogo Cruzado que teve aqui em 2012. Firmino Filho, candidato a prefeito, é humano prefeito para a reeleição. Tem uma cena, que se a produção puder resgatar, o Firmino levanta e vai em direção ao é humano. E no trajeto ele arregaça as mangas, como que ele dizia assim, vou dar um soco nele. E gerou uma expectativa no estúdio e para o introspectador. A forma como o Firmino se levantou e se dirigiu ao prefeito é humano. E naquele momento ele chegou perto do é humano, colocou quase que o dedo em riste. E disse, é humano, você tem um problema muito sério. Você pode ser uma boa pessoa, um cidadão, mas você não tem autoridade, você não governa. Você não comanda a sua equipe. E a lei desmontou o doutor é humano de uma forma tal, que a partir daquele momento ele... Aquele... aquela criatura dele começou a cair um pouco. E ele literalmente arregaçou as mangas e colocou o é humano no chão, né? No chão, literalmente. É por isso que a gente tem, a gente dizia assim, olha, Fogo Cruzado, quem se elege passa por aqui. Quem for fraco não passa no fogo cruzado. O nome está dizendo. É realmente uma bateria que se faz dos candidatos. Tem aquele ditado popular, Carinha, que diz assim, quando as comandas brigam, os segredos se revelam. Então, quando os políticos brigam, muita coisa aflora, que o povo não sabe. Porque, na verdade, na política não tem inimigo, né? Tem adversário momentâneo. Então, aquele que foi seu amigo e que foi seu adversário, sabe muita coisa de você. E ele joga na sua cara aquela linda política. E o seu amigo sabe mais do que o seu inimigo, né? Oh! Então, quando as comandas brigam, os segredos se revelam. Quem já foi amigo e adversário hoje, e quem é amigo hoje pode ser adversário amanhã. Então, o fogo cruzado tem essa capilaridade de proporcionar ao telespectador saber muita coisa dos políticos reverada por eles mesmos. Ora, alguém que foi aliado de outrem por uma década, duas décadas, ou menos disso, um só mandato, deve saber muita coisa. E aí, o estadual que quer ganhar uma prefeitura, quer ganhar um governo do estado, um mandato, no afã de conquistar votos, ele revela muita coisa do adversário. É, nas regras, apenas cinco podem participar desse momento do debate, né? Na verdade, antes poderiam mais candidatos. Há uma regra também que diz que deve participar quem tem representação na Câmara Federal. Nós temos 29 partidos políticos. Em trezeiro, temos treze. Desses treze aí, tem mais de cinco que tem deputado federal. Para você colocar dez candidatos num debate, começando dez e qualsinho da noite, você vai chegar às três da manhã. E, olhe, um candidato ou dois candidatos podem até se destacar, mas vai ser uma coisa muito sonolenta. Então, você faz um filtro. Por que você não pega pela pesquisa? Quem está nas melhores posições? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto? Quarto. Seria de bom tamanho. O quinto já é... Já está passando, né? Já está passando, né? Porque, digamos que cada pergunta tenha dois minutos de resposta. Já fica cansativo, né? Aí você faz um rodízio de dez, dois vezes dez, vinte, mais vinte, mais vinte, mais vinte, intervalo, esgota, enfim. É cansativo. Mas as pessoas não entendem isso. Os candidatos querem aparecer, querem falar. Querem ter oportunidade, né? Aqui na Antena 10 nós estabelecemos o seguinte, vai ter o debate, mas vai ter também a sabatina na bancada, na bancada Piauí. Eles virão os candidatos. E outros virão também no Conheça Franca. Então, vai ter espaço para todo mundo. Para todo mundo. Na Antena 10 vai. Vamos deixar claro. Vamos deixar claro para quem está em casa, que dia de sábado, agora, nesse horário do programa Vota Piauí, você vai conferir os debates, que é o Fogo Cruzado. Semana que vem você vai ter os candidatos, né? Porque semana que vem eles já são candidatos. É, domingo, domingo, são candidatos. Vai ser domingo. Porque é sábado e encerra. Amanhã. Hoje, em sábado agora. Hoje. 26. Encerra. Hoje às 11, não, às 19 horas. 19 horas. Já está resolvido. Encerra o prazo de registro candidatura. Amanhã, domingo. Já coloca o bloco na rua, pedindo voto com som, com faixa, cartaz. Poderia ver como isso não vai, porque é da pandemia, mas pode ter reunião com até 100 pessoas. Então, na semana que vem, a partir do meio-dia, você vai conferir o primeiro debate com os candidatos de Timon. Deixa eu perguntar uma coisa para a minha produção. Já tem aí a chamada do fogo cruzado de Timon. Já posso chamar, produção? Tinha até um novo horário, não era? Não, calma aí. É o fogo cruzado de Timon. Já posso chamar? Pode soltar aí. Vamos lá. Beijo. O primeiro debate das eleições 2020 na TV Antena 10 acontece dia 3 de outubro. Fogo cruzado. Que coloca os candidatos a prefeito de Timon cara a cara. No embate antológico. Agende aí. Dia 3 de outubro, meio-dia. Fogo cruzado. O debate que pode mudar o rumo das eleições. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Ponto certo. Especialista em troca de óleo. Troque o óleo do seu carro com quem entende. Olha aí, tá vendo? Dia 3, né? Isso. Sábado que vem, né? Você vai conferir o primeiro debate, o primeiro fogo cruzado com os candidatos à prefeitura de Timon. E aí, a gente também tem uma, assim, semana passada, o nosso diretor de jornalismo, João Neto, que também é apresentador do bancada, veio aqui e anunciou a data do fogo cruzado para Terezina. E essa data também mudou, não foi? Foi alterada porque a Record também mexeu com o horário lá e teve uma alteração. Não sei se já tem aí, a gente pode ver, houve uma alteração, pode chamar, né? A nova chamada aí do fogo cruzado para Terezina. Temos, não temos? Mas, mas, você já tem a data, né? Tem a data, mudou, a data mudou. Você sabe? Não, dia 6. Não, 6, o primeiro, né? O primeiro turno vai ser agora, dia 6 de novembro. Fogo cruzado. Terezina. Para Terezina. O primeiro turno. Às 22h45. Havendo o segundo turno. Havendo o segundo turno. Seria no dia 20, logo? 20, é, no 20 de novembro. 20 de novembro. É, a alteração se deu em função de adequar aos horários da Record. Ah, eu já estou aqui vendo aqui no meu TP, ó. Dia 6, e se houver o segundo turno, vai ser, é o fogo cruzado, no dia 20 de novembro, às 22h45. E isso para os candidatos aí, à prefeitura de Terezina. Terezina. Batimento cardíaco, para saber como está o candidato ali. Tem um, aqui no estúdio vem um médico, se for o caso tem psicólogo. Enfim, é, porque mexe muito. É o momento. Ah, não quero saber. Tem gente que vem aqui, municiada de documentos, lá do Arco da Velha, do Tempo do Júlio. Você fez isso, então começa a mexer, e as pessoas ficam, as assessorias, ali, passando informações. Às vezes, ah, esqueci. O assessor chega e passa a informação para o outro. É muito bom, o fogo cruzado é muito bom. Você vai conhecer o candidato por dentro e por fora. É um desafio todo ano, né, Pedro? Toda eleição tem isso. Uma criação nossa que deu certo, que conquistou o Terezina. Você sente orgulho de fazer parte desse momento, dessa virada e de toda eleição? Eu nasci na política. Tinha um tio que foi vereador, depois eu. Então, desde a política, adoro isso aqui, eu gosto. Você respira isso, né? Pô, bom demais, rapaz. E olha que eu tenho muita coisa guardada, viu? Eu tenho documento guardado. Eu estou escrevendo um livro, né, Serra Sábio? Meu livro vai sair no ano que vem. Muita coisa que eu vou contar. Muito obrigada, tá? Foi um prazer imenso estar com você nesses sábados. Eu que te agradeço. Você fez todo o diferencial. Obrigada por embarcar nesse projeto, nesse sonho. Obrigada pela confiança. Começou a Lá de Graça Franca? Agora eu vou... Eu estou convidada agora publicamente. Agora ele me convidou. Obrigadão, viu? A gente encerra esse momento aqui para dar início a um outro momento muito importante agora. Os debates que foram cruzados. Esses debates, essa batina, esse momento tão importante que agora é a prestação de serviço para os nossos eleitores, para o nosso povo, é escolher aí o seu candidato. Esses debates, essa batina, esse momento tão importante que agora é o nosso povo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti